Vamos lá meninas, tudo bom? Tudo bem aí? Tomaram um chazinho, um cafezinho? Como o tempo passa, tá, como o tempo passa depressa né gente? Que coisa, vontade de segurar o relógio, passa muito depressa, muito depressa. Conhecimento querida, adquirir conhecimento nos dá poder. Quando você aprende, você está ficando, sendo empoderada, recebendo poder. Lá em Oséias capítulo 4 e 6 diz, o meu povo perece porque falta conhecimento. Então é muito importante que você leia, leia tudo que você puder, tira um tempinho, um pouquinho de um tempinho por dia e leia. Porque isso vai te capacitar cada vez mais e você vai conseguir, aí não só se ajudar, como ajudar também outras mulheres, amém? Então conhecimento é poder né? A pastora falou isso segunda-feira, eu até anotei, que ela falou na segunda-feira na nossa administração lá. O grande poder de Deus consiste no conhecimento. O grande poder de Deus consiste no conhecimento. O poder de Deus é conhecimento. Quanto mais poder eu tenho, mais eu tenho conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais poder eu tenho. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre esposas. Então eu quero até ter falado na primeira administração, mas o tempo não deu. Então eu quero falar aqui com você um pouquinho. Bom, lá em Gênesis diz que não é bom que o homem esteja só, né? 2 e 18. O Senhor disse, não é bom. Olhou lá Adão, Adão já estava lá com os bichinhos tudo, estava botando nome nos bichinhos, mas estava faltando alguma coisa, né? E hoje em dia as pessoas substituem relacionamento por animalzinho, já lembrou a gente? Tem gente que tem cachorrinho, né? Ah não. Você tem família? Ah, eu tenho dois cachorrinhos, três cachorrinhos. Maravilhoso, nada contra, eu acho ótimo, também tem. Mas nada substitui, né? A presença do cônjuge, de um companheiro. Então, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu farliei uma auxiliadora, uma ajudadora, idônea, né? Que lhe seja fiel. E aí, queridos, o ferro com o ferro se afia. Tem um versículo que diz, não sei se está em provérbios, que o ferro com o ferro se afia. Ninguém vai para o casamento e já é uma ótima esposa. E nenhum homem casou é um esposo excelente. Por quê? Porque sabia ser filho. A gente sabia ser filha. Agora a gente tem que aprender a ser esposa. E aí, é um aprendizado. O pastor Josué sempre fala, tem um seminário que a gente dá, casamento não vem pronto, se constrói. E como a gente constrói? É um tijolinho de cada vez, gente. Um tijolinho de cada vez. E a gente, bonitona que nós somos, maravilhosas, que brilhamos, desfilamos com uma facilidade, né? A gente quer que a pessoa venha pronta. Concorda comigo? Por isso que hoje tantos divórcios, tanta separação, tantas famílias desfeitas. Porque ninguém quer ter trabalho. De investir na vida do outro, de aprender como é que é o outro. Como que eu posso ser besa? Não, quer. Ah, não. Incompatibilidade de gênio. Não existe duas pessoas com gênio igual, gente? Não existe. E é os opostos que se atraem. Você é atraído por alguém que é exatamente oposto a você. O meu marido é oposto de mim. Depois a gente vai ficando parecido com a convivência. Mas quando... Pode pensar como é que é a personalidade do seu marido. Se você é falante, ele é quieto. Se você é quieto, ele é falante. Não é? Pode ver. Se você é muito rápido, ele é dez por hora. Eu vivo isso. Se você é muito, né? É muito devagar, ele é rápido. Com certeza. Então, por quê? Porque há os opostos que se atraem. Só que depois, a gente quer que o outro... Aquilo que atraía, comece a irritar. Muito alerta. Ai, porque fala demais. Você entendeu? Óbvio que você vê como é que a gente é o ser humano, gente. Por isso que a gente precisa sentar e ouvir e aprender. Eu quero te dizer uma coisa, querida. Que as mesmas batalhinhas que você enfrenta lá, provavelmente eu viva muito parecida. E todas aqui. Porque eu falo que só muda de endereço e de RG. Então, por isso que a palavra de Deus diz que a mulher sábia... A gente fica, constrói e atola com o quê? Própria mãozinha. Como a gente vê... Como nós trabalhamos no Ministério de Família, a gente recebe... Nós lidamos diariamente com problemas familiares, com relacionamento. E a gente vê as pessoas metendo os pés pelas mãos com coisas muito simples, gente. E é por isso que a gente precisa sentar e ouvir. Porque nós casamos, beleza, vamos para o casamento. E agora nós precisamos aprender. Então, uma mulher que brilha como esposa, gente. Em primeiro lugar, ela respeita. Primeiro a Pedro, capítulo 3, versículo 6. Vamos ler. Ah, pastora, eu não desrespeito. Mas não honra também. Pedro, capítulo 3, versículo 6. Marca aí, meninas. Estou muito orgulhosa de vocês de caneta. Estou amando. Mesmo que você não lê depois, quando você escreve, você absorve um tanto bem maior. Só falta eu achar o Pedro aqui na minha Bíblia, né, gente? Que a folha é tão fininha. Gente, Sarah, por exemplo, Sarah, obedecia ao seu esposo, Abraão, respeitando-o como cabeça da casa, chamando-o de senhor. E vocês, se fizerem o mesmo, estarão seguindo os passos dela, como boas filhas e fazendo o bem. Assim vocês não precisarão ter medo. Gente, Sarah tratava Abraão como senhor. Mas aqui está querendo dizer isso, por quê? Porque ela respeitava. Ela honrava o seu marido. E aí, nós ouvimos uma ministração segunda-feira que eu achei tão poderosa sobre Vasti. Vasti, quando o rei Assueiro, que está lá, né, mandou chamar ela, porque queria que ela se apresentasse, colocasse a coroa e apresentasse diante dos seus súditos. Era festa. Ele queria mostrar o quanto que a sua esposa era bonita, como ele era privilegiado de ter casado com uma mulher daquela, com aquela postura. E o que aconteceu com Vasti? Ela não compareceu. Aí, a pastora estava ministrando sobre a imaturidade de Vasti. Ela perdeu o seu posto por ser imatura. E aí, ela falou, eu achei muito interessante, porque ela falou a origem de Vasti. Olha como que a gente acaba levando para o casamento coisas que eram de antes da nossa vida, da infância e tudo mais. Mas, a Vasti, ela era neta de Nabucodonosor, que era um homem idólatra. E ela, filha de quem? Você lembra? Espera aí que eu marquei aqui em algum lugar. Aquela atitude dela de não honrar o rei Assueiro, de não comparecer, era uma atitude de rebeldia. Sabe? Tipo, eu faço o que eu quero. Eu não estou a fim de me apresentar e eu não vou. Gente, a palavra de Deus diz lá em Provérbios que a mulher é a coroa do marido. Sabe o que é isso? Quando você olha para uma pessoa, se a pessoa estiver com uma coroa, a primeira coisa que você vai ver é o quê? Quando olha para o seu esposo, a primeira coisa que eles veem é você. Se ele estiver sem passar, com a roupa amassada, eles não vão falar que é homem relaxado. É a mulher desse homem. Olha só para você ver que coisa, como que é sério o nosso papel como esposa. E aí, ele já falou dos traços da imaturidade. Nós precisamos sair dessa fase, começar a trilhar um caminho da maturidade, do aprendizado, Nessa questão do casamento. Se você honrar o seu esposo, se você respeitar o seu esposo, você não está te desmerecendo. Você está se valorizando. Você está se mostrando uma maturidade. Ah, mas aquele homem bebe, aquele homem... Você faz o seu papel. A Bíblia diz que nós fomos colocados como auxiliadora idônea. É o mesmo papel que o Espírito Santo exerce na vida da igreja. Auxiliador. Não tem nada de diminuir. É algo que te exalta. O Espírito Santo, ele é nosso auxiliador, é o nosso professor. Ele é aquele que nos ajuda, nos incentiva, nos consola. Esse é o papel da mulher na vida do marido, gente. Ai, pastor, mas parece um bebezão. E daí? Você é mulher. Tem hora que você tem que ser mãe mesmo do marido. Tem hora que você tem que dar colo. Tanto eles precisam da gente, gente. Que você esteja ali sob a responsabilidade. Sabe o que eu vejo hoje? Muitos homens castrados emocionalmente. Porque a mulher, ela é tão durona. Ela é tão... Como é que eu falo? Tem uma palavra que me fugiu agora, que eu gostaria de dizer para você. Mas ela é uma mulher, ela tem uma presença tão forte, tão... Ela se impõe tanto, que o homem, ele fica com medo. Ele vai se acuando. E aí ele não faz o papel dele, porque, na verdade, você já assumiu todos os papéis. E a palavra de Deus diz que nós somos auxiliadoras. Não é nós que estamos no comando. Mas nós precisamos facilitar o trabalho do marido como sacerdote. É aí que entra a sabedoria, queridos. É aí que nós precisamos buscar de Deus. Deus, como é que eu vou incentivar esse homem, esse marido que o Senhor me deu. Assumir o papel dele de sacerdote. Quantas pessoas, queridos, eu vejo. Quantas mulheres que vêm para o aconselhamento e falam Pastor, eu estou muito cansada. Porque eu assumi todas as responsabilidades. Muitas vezes até financeira. E agora eu não estou aguentando mais. Só que agora eu não sei como fazer. Porque meu marido acostumou. Olha para você ver que coisa séria. Então, queridos, você pode trabalhar fora. Mas isso não pode desmerecer o seu marido. Ele é o sacerdote. Ele é o provedor. Ele é aquele que tem que estar no comando da casa. Ah, mas pastor, ele não fala nada. Busque a sabedoria de Deus de como fazê-lo. Aos poucos e assumindo o papel dele, queridos. Vocês não têm noção como coisas pequenas e simples. Se você valorizar na vida do seu marido, vai te aliviar muito a sua carga. E eu falo isso como experiência própria. Porque eu sou muito... O meu temperamento é sanguíneo com colérico. Uma bomba. Você imagina. E o pastor Rogério, ele é fleumático. Ele é na dele. E por conta disso, que muitas coisas eu tomava meio decisão. E tal, ele trabalhando na empresa, eu queria mudar de casa. Eu ia lá, eu olhava uma casa, eu conversava com o dono. Fazia o contrato, arrumava tudo. Desempacotava todas as coisas. Ele só levava os móveis pesados, porque eu não conseguia. Senão, quando ele chegasse, eu já tinha levado também. Pensa. E ele trabalhava. E eu já ia resolvendo, estourava cartão de crédito, depois ficava desesperada. Um dia, Deus falou comigo assim. Débora, bem assim. Se você não ficar no teu lugar, você nunca vai viver o que eu tenho pra você. E eu entendi rapidinho, gente. Falei, Deus, nosso Senhor, me ajuda. Me ajuda. Meu Deus, parece que ele é tão devagar, Senhor. E não é que a ideia dele é devagar, gente. É depressa demais, gente. Entendeu? Há um tempo pra todas as coisas. Queridos, a hora que eu conseguir passar o bastão, entendeu? Que alívio. Ai, que delícia, gente. Porque a gente assume o papel que não é nosso. Nessa ânsia de querer ajudar, a gente acaba tomando espaço. Deles, tomando as decisões. Você entendeu? E não é isso que Deus quis que nós fazéssemos. Você imagine, pensa um pouquinho. Fazer uma dinâmica aqui pra você pensar. Porque nós somos muito boas de imaginar. Um restaurante. O chefe de cozinha. Ele tem vários auxiliares. Pica as coisas, arruma. Só que ele vai fazer o prato. Se alguma coisa não funcionar, vão lembrar do auxiliar ou do chefe? Do chefe. Se alguma coisa dá muito certo, alguém vai lembrar do auxiliar ou do chefe? Do chefe. O problema que nós queremos é ser auxiliar e chefe. A gente quer preparar tudo, picar tudo, arrumar tudo e fazer o prato também. E a gente faz. Só que aí a gente fica hipertensa. Hiper cansada. Hiper estressada. Hiper arrebentada. E o homem tá lá. Tá feliz? Não. Porque ele não está explorando o potencial dele, gente. Gente, eu conto da minha experiência própria. Vocês não têm noção do que eu tenho visto e vivido na vida do pastor Rogério. Depois que eu deixei, fui ficando no meu lugar. Hoje eu não sou a pastora Débora, eu sou a esposa do pastor Rogério. Sou a pastora Débora, mas a esposa do pastor Rogério. E isso tremendo. E eu tenho visto ele deslanchar em tantas áreas. Então tem algumas coisas que o meu marido não tem facilidade. Que o seu também deve ter algumas coisas que não tem facilidade. Por exemplo, trabalhos manuais. Mas, nosso Deus, ele chora pra pregar um prego. Porque não é a praia dele. Mas, no final do ano, a gente precisava instalar umas luzes lá, atrás. Na área lá de fora que a gente tava fazendo. Uma área gourmet e tal. E o irmão que ia vir furou, não veio. Que falou que ia vir, fez o orçamento e tal. Não apareceu por causa do fim de ano e tal. E ele foi lá, gente. Arrega suas mangas. Pegou aquelas lâmpadas. Pediu auxílio lá pro esposo da minha sogra. Ficou o dia inteiro e conseguiu ligar aquelas lâmpadas. Pensa. Como eu tô até hoje elogiando ele. Você é meu herói. Você é o cara. E ele fica. Tudo. Sabe? Gente, nós podemos fazer isso na vida do nosso marido. Só que sabe como é que a gente faz? Amém? Não faz nada? Tô valendo? Quantas vezes eu falei? O que que tá esperando? Ele, ele, ele. Ou é só eu que faço isso? A gente aumenta os defeitos e minimiza as qualidades. Querida, alguma qualidade esse homem deve ter. Alguma procura em nome de Jesus. Alguma ele deve ter. Então pega essa qualidade e maximiza, entendeu? Aí o marido vai lá. Não é fácil pra ele, gente, fazer alguma coisa pra você. De repente, lavar uma louça, botar o lixo pra fora. Sai isso. Não tá fazendo mais comergação, não, querido. Uau. Cara, você me ajudou pra caramba. Obrigada. Puxa, como eu tô feliz de você ter feito isso. Você entende, gente? Aí ele tá fazendo o maior esforço pra lavar a louça e quebra um copo. Não falei? Nunca faz. Quando faz, olha aí. Tá dando prejuízo. Morde a língua, querida. O que que é um copo? Diante do teu marido ali com você na pia. Entendeu? Esposo. Filho, ele já foi. O esposo, o marido, é você que está formando. Por isso que é uma construção. Nós é que forjamos o ferro. O ferro se afia. Aí você vê tantos defeitos e você é perfeita, então. Não. Põe você no lugar dele. Você ia dar um troféu pra ele se você se colocar no lugar dele. Porque eu, quando eu oro pro pastor Rogério, eu falo, ele merece um troféu. Porque eu não sou fácil. E eu tô 27 anos casada, gente. Graças a Deus. Glória a Deus. E bem casada. Porque a gente vai aprendendo. Como lidar. Tem coisa, querida, que o seu marido nunca vai ser. Glória a Deus por isso. Mas tem outras coisas que ele vai ser muito bem. Então, glória a Deus por isso. Invista nessa pessoa que Deus te deu. Ele é o cara. Ai, mas a grama do vizinho é mais verdinha. Eu falo, desde que eu casei, o vizinho nem grama tem. Porque eu tenho tanto trabalho com a minha graminha. Por que é que eu vou olhar a grama do vizinho? É esse que é o problema, gente. Ai, mas se o meu marido fosse igual fulano... Primeiro lugar, você não vive dentro da casa com fulano. Ai, mas eu vi no Face. Aquela minha amiga. Meu Deus, nas redes sociais. Ninguém coloca na rede social as batalhas que tá vivendo dentro de casa. Para de se iludir com o que você vê na vida do outro. E outra também. Cuidado com o que você põe. Seja um pouco mais discreta, gente. Não expõe sua vida pra todo mundo. Sabe? Ah, pastor, mas o que que tem? Não tem nada a ver. Você desnuda tua alma sem perceber. Sem perceber. Você fala das suas tristezas, amarguras, ou decepções. Preste atenção. Fique muito esperta. Seja um pouco mais, sabe? Proteja a sua família, a sua casa. Proteja o seu casamento. Uma mulher que honra, que respeita. Ela fala bem do marido, gente. Ela não fica expondo o seu marido, sabe? Falando os defeitos dele. Ela não envergonha o seu marido. Foi uma das coisas que a pastora falou. A vastia, ela envergonhou o rei. Ela deu um mau exemplo terrível. Tanto que os auxiliares lá do rei falaram, olha, todas as mulheres vão querer fazer isso agora. Quando a gente falar alguma coisa, ela não vai obedecer. O mau exemplo, a sua postura. A maneira como que você age no seu relacionamento. Está ali, olha, influenciando outros. No mínimo, seus filhos. Mas as suas cunhadas, a sua sogra, enfim, todo mundo. Então, presta atenção. Como é que você se relaciona com o seu marido? Gente, eu me lembro a minha mãe. Meu pai morreu já faz mais de 30 anos. Eu nunca vi... Quando meu pai morreu, eu tinha 18 anos. Eu nunca vi minha mãe e meu pai brigar perto de nós. Nós éramos em 10. A casa não era grande. Mas eles entravam no quarto e discutiam com a porta fechada. Para não ficar na nossa frente. Quantas pessoas que a gente vê brigando perto dos filhos. Muitas vezes o marido e a mulher não estão bem e transferem tudo para os filhos. Falando mal do pai para os filhos. Não faça isso. Seu pai... Em nome de Jesus, você não tem noção do estrago que você está fazendo. Na vida dos seus filhos. Pastora, mas já está separando. Ele é não sei o que lá. Querida. Ele pode não ter sido um bom esposo. Mas ele pode ser um ótimo pai. E mesmo que ele não for um bom pai. Você precisa honrá-lo diante dos seus filhos. Porque para os seus filhos ter bênção de Deus. Ele precisa honrar o pai. Senão ele vai viver pouco. Olha a complexidade disso, queridas. Olha a complexidade disso. Uma vez a doutora Ilma disse lá na nossa igreja. Você pode criar memórias positivas mesmo que o seu esposo esteja morto na vida dos seus filhos. Falando aquilo que era bom. Aquilo que ele tinha de bom na vida dele. Falando alguma coisa. Criando alguma coisa. Sabe? Na memória. Porque ele precisa honrar. Senão ele não vai viver bastante. Ele vai ter uma vida curta. Então, que ele separe os seus probleminhas. Por favor. Os seus problemas do seu relacionamento de casamento com os filhos. Nós tivemos uma pastora que deu um testemunho uma vez lá na nossa igreja. Na nossa igreja não. No meu encontro de casais. E ela teve um marido muito terrível. O marido dela foi. Um homem promíscuo. Adúltero. Olha. Ela sofreu bastante. E ela falou que quando ele chegava alcoolizado em casa. Ela pegava as crianças e ia para a pracinha dar uma volta até ele dormir. Para eles não verem aquela cena. E protegia aquelas crianças. Ela protegia aquelas crianças. E hoje os filhos são grandes. Hoje esse homem é convertido. E é uma bênção. Ele falou. Para mim e para o pastor Rogério. Ele testificou para nós. Que um dia o Senhor disse para ele. Ele ouviu Deus falando com ele. Ou você se converte ou eu te mato. Deus falou assim com ele. Com essas palavras ele ouviu. De tão terrível que ele era. E essa mulher em oração. E essa mulher em oração. E essa mulher não desistia dele. Não desistiu dele. E um dia ele chegou em casa. E ela estava orando em línguas. Num hotel aqui em São Paulo. Eles tinham vindo para uma feira. Eles são da Bahia. E ele tinha ido na feira. E ela estava no quarto ouvindo um programa de televisão. E se encheu de Deus. E começou orar em línguas. E disse que ele sempre zoava. E ele falou. Você só fala essa língua aí. Diz que ele falava desse jeito para ela. Naquele dia diz que Deus deu variedade de línguas para ela. E ela orava. E ela orava. E ela não estava nem aí. Que aí chegou. Ela é muito assim. Espalhafatosa. E no outro dia ele falou. O que estava acontecendo com você? Ela falou. Não sei. Eu estava no mover. Ele falou. Não sei o que era. Mas eu sei que era comigo. Eu me arrepiava do pé à cabeça. Hoje. Hoje, gente. Ele dirige o culto junto com ela. Leva ela para todo lugar para pregar. E eles são muito bem. São muito ricos. Eles reformam. Tudo quanto é igrejinha na Bahia. Eles pegam uma igrejinha. Reforma. Põe piso. Põe põe. Faz as coisas. Deixa decoradinho. Bonitinho. Faz o banheiro. Faz a cozinha. E vai para outra. Faz isso também. Vai para outra. Faz isso. São generosas. Aquele homem tem uma alegria. Uma alegria em fazer a obra do Senhor. Ela protegeu os filhos. E os filhos honram esse pai. E tem bênção de Deus. E ela está desfrutando dessa bênção. Olha que nós podemos. Conhecimento nos dá poder. Se eu conheço o que a palavra de Deus diz. Se eu conheço como Deus espera que eu me comporte diante daquele casamento. Quer dizer, eu vou viver os milagres de Deus dentro da minha casa. Ai, pastor. Mas eu estou com vontade. Vontade. Daí passa. Graças a Deus. Sabe, está com vontade de xingar. Entra no banheiro. Enrola a toalha assim de rosto e morde. Mas você conta até mil. Respira fundo e sai. Em cima do sol. Entendeu? Ai, mas e o meu orgulho? Seu orgulho é que vai levar você para o inferno. Entre ter razão e salvação? Fica com a salvação, querida. O que você acha que é cruz? O que é cruz? Jesus foi na cruz. Por mim e por você. E tem algumas coisas que é cruz na nossa vida. Você vai renunciar. Você vai pegar o teu eu, a tua carne, a tua vontade, o teu desejo, o teu orgulho e coloca na cruz. Pastor, eu vou viver uma vida de sacrifício? Não. Porque Deus transforma a maldição em benção. Daqui a pouco você vai ter muitas alegrias. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. E aqui eu quero contar um testemunho que eu tenho contado muitas vezes de uma amiga minha. Que eu não sabia mais como ajudá-la. Não sabia. Porque ela conhece bastante da palavra. E vivendo um casamento muito ruim. 20 anos. E o marido dela era um homem difícil realmente. Assim, quer dizer, no temperamento, na personalidade. Ele já é bem mais velho que ela também. E eu não sabia como ajudar. E ela começou a ficar muito revoltada no final de 2015. Ela começou a ficar muito amargurada. Tanto que eu chegava. Eu sempre estava lá perto. Estava lá com ela. Teve dia que eu cheguei e ela falava, eu não quero papo hoje. Está entendendo? E eu falava, não tem problema, querida. Mas eu vou te dar um abraço. Aí eu dava um abraço. E vou orar por você. E eu orava e falava, estou aqui. Eu estou aqui. Só que eu estava ficando muito preocupada. Porque ela estava ficando... Eu já estava dois anos já separada de corpos. Mas dentro de casa. Eu vou arrumar outra casa. Eu vou fazer não sei o que. E eu falei, o que você decidiu, eu quero que você saiba que eu sou sua amiga. E eu estou aqui. Para mim te ajudar. Não posso falar o que você fazer. Eu quero dizer que eu estou aqui. Quando foi em abril do ano passado, ela disse para mim, aonde você vai pregar? Falei, eu vou pregar aqui em Águas de Lindó. Eu vou com você. Falei, só que é quatro horas o evento. Ela falou, não tem problema. Eu vou com você. Eu saio mais cedo do serviço e vou. Falei, então tá bom. Queridas, o tema era o tema. Não tinha nada a ver. Foi a história dela. Mas o tema era um tema que era tempo de voltar. E o negócio foi ficando estreito. E ela foi comigo. E eu nem olhava para o lado dela. Falei, ela vai achar que eu estou pregando para ela. Porque eu sabia da história dela. Então eu olhava do outro lado e pregava. Falei, meu Deus. O negócio está ficando estreito aqui. Quando deu o intervalo, era duas ministrações também. Tinha um intervalo e uma outra. Quando acabou que eu desci, ela falou, o que é isso? Pastor, o que é isso? Falei, o que é isso? O que é essa palavra? Eu falei, é a palavra. Agora, eu não posso falar assim nada. É o tema, é a palavra. E tem mais ainda. Porque foi só uma parte e a segunda parte. Ah, eu não acredito. Falei, deixa que Deus faz a hora. Terminou, nós vamos embora. Ela falou, eu não acredito, pastor. Eu vou ter que voltar para a minha cama agora. Eu não quero. E eu não... Falei, filha. Obediência gera benção. Obediência gera benção. Se Deus está falando isso, faça o que Deus está falando. Quando foi no meio da semana, eu fui lá visitar ela. Ela falou assim, eu não quero. Eu estou que nem uma adolescente que não quer ser tocada. Eu não quero, pastor. Eu tenho medo de ele chegar perto de mim há tanto tempo. Falei, querida, Jesus não queria ir para a cruz. Você acha que Jesus queria ir para a cruz? Mas olha, nós somos o resultado da cruz. Só que você não vai ficar se sacrificando. Deus vai transformar isso. Você vai ficar apaixonada. Vai ser lindo. Você vai ter prazer. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E ministrei. Falei, obediência gera benção. Obediência gera benção. E fiquei orando por ela, querida. Você sabe de uma coisa? Passou uns dias, ela falou para a estoura. Meu marido é maravilhoso. Meu marido é maravilhoso. Eu marquei outra data para o meu casamento. Abril de 2015, 2016. Gente, a casa dela estava toda horrorosa. Estava uma casa que precisava de reforma, de pintura. Já estava chovendo dentro, não acontecia nada. De abril até dezembro, ela reformou toda a casa. Ela pintou a casa. Ela fez uma cozinha fora. Ela falou que nós não fizemos em 20 anos. Eu fiz agora, nesse final de semana. E eu descobri, nesse final de ano, esse ano. E eu descobri que o meu marido é uma pessoa maravilhosa. Não era ele que precisava mudar. Era ela que precisava mudar. Ele não foi ainda para a igreja. Mas ele vai. Eu tenho certeza que ele vai. Porque agora ele manda mensagem para o pastor Rogério. O pastor Rogério sempre mandava e nunca respondia. Agora ele manda uma mensagem para o pastor Rogério. Queridas, se eu mudo, tudo muda. Vamos repetir? Se eu mudo, tudo muda. Aí eu pergunto para você. O seu marido, desde que você casou, está melhor ou pior? Oh, glória. Porque o ferro que ferra se afir. E você? Está melhor ou está pior? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, gente, a gente já tem muitas mulheres agressivas. Nós precisamos de mulheres ternas. Ternas. Já há muitas mulheres grosseiras. Precisamos de mulheres gentis. Há muitas mulheres ríspidas. Precisamos de mulheres refinadas. Existem muitas mulheres que têm fome, têm fama e fartura. Mas precisamos de mais mulheres de fé. Já existe ambição bastante. Precisamos de mais bondade. Existe orgulho suficiente. Precisamos de mais virtude. Já temos popularidade demais. Precisamos de mais pureza. São valores que nós precisamos descobrir em nós e cultivar. Os frutos do Espírito, gente. Todo mundo tão estressado. Todo mundo tão pavio curto. Tem gente que não tem nem pavio, né? Entendeu? Entendeu? Fruto do Espírito. Longa animidade. Temperança. Mansidão. Domínio próprio. E aonde é que nós temos que exercer isso? Dentro de casa. Porque é tão fácil a gente ser legal fora, gente. É muito bacana ser legal fora. É muito fácil eu ser bacana com vocês. Agora eu preciso viver dentro da minha casa. A minha casa é o meu campo missionário. O meu marido é a minha maior missão. Eu li um dia num livro. Eu não me lembro o nome desse livro. Eu queria muito lembrar. Uma menina. Era uma menina. Adolescente. Ela casou com um senhor de idade. E ela fez daquele homem a sua missão. Ela não sabia ler. Mas ela cuidou. Ela falou. Essa é a minha missão. E ela amou aquele homem. E ela se tornou naquela comunidade. Uma moça. Uma mulher de tanto respeito. Que até o padre vinha pedir conselho pra ela. Para de querer fugir. Da onde você já está. E porque você escolheu. Ninguém te jogou lá. Ai senhor. Foi o diabo. Esse laço. E eu caí. Diabo. Assuma a sua responsabilidade. Eu escolhi senhor. Eu não ouvi minha mãe. Eu não ouvi não sei quem. Mas agora eu estou aqui senhor. Eu não saio desse barco. Eu vou glorificar o teu nome aqui. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a gente. Eu me lembro uma pessoa que é bem próxima a minha também. Lá de Bragança. Casou. Teve um casamento bem difícil. Foi bem difícil. A mulher tinha realmente um temperamento muito difícil. Tinha uma história passada também. E aí ele teve os filhos pequenos. E um dia eu lembro que ele falou pra mim assim. Olha. Eu não saio do barco. Eu entrei nesse barco. Eu tinha tudo pra fugir. Mas eu não saio. Eu vou até o fim. Eu falei. Eu tiro o chapéu pra você. Porque eu era a primeira a te apoiar a sair desse barco correndo. Porque eu conhecia a história. Eu falei. Eu tiro o chapéu pra você. Queridos. E ele realmente investiu. Hoje os filhos são adultos. Pensa os filhos que dá gosto de ver. Que honra aquela mãe. Um dos filhos só dá presente de ouro pra mãe. Ele não compra nada menos do que ouro. A minha mãe merece ouro. Tementes a Deus. Os três. É uma família que você fica assim ó. De queixo caído. E aí esses dias ela fez aniversário. E ele pediu pra orar pra ela. E falou assim. Eu quero agradecer a minha esposa. E pedir perdão pra ela publicamente. Porque às vezes eu sou meio grosseiro. Mas se eu sou quem eu sou. É porque ela acreditou em mim. E investiu na minha vida. A mulher que teme ao Senhor essa será louvada. Ah querido. Você acha que muitas vezes. E eu me lembro que ele conta um testemunho. Ele conta o testemunho no encontro com Deus. Na hora do filho pródigo. E ele conta que no começo do casamento ele usava droga. Ele ficava achando uma meio de fugir. E dar um, sabe? Dar um boné nela. E aí um dia ele pegou e falou pra ela. Vou ali comprar uma pizza. Mandou a pizza entregar em casa. E foi. Pra noite. No outro dia. Ele apanhou lá. Porque se envolvendo numa briga. E chegou todo machucado. Nem foi pra casa. Foi pra casa de um parente. E aí ela chegou lá na hora do almoço. Com os dois meninos pequenos. Olhou pra ele. E não disse uma palavra. Ela com as duas crianças segurando. Olhou pra ele. Às vezes uma atitude vale mais que mil palavras. Ela não disse nada. Pegou e foi pra casa dos pais dela. Era o dia dos pais. Acho que ele nem tinha dado conta que ele era Jesus Pais. Diz que naquele dia ele falou. Eu mudo de vida. Ou eu mudo de vida. Naquele dia ele começou a voltar pra igreja. E hoje ele tem esse resultado maravilhoso. Então querido. Olha pra você ver. Teve dias difíceis. Todo mundo que você olha hoje contando um belo testemunho. É porque passou por coisas difíceis. Mas passou. E não abandonou. Não fugiu. Uma mulher que brilha como esposa. Ela não foge no primeiro enrosco. Na primeira crise. Na primeira traição. Eu vou mais longe. Na primeira decepção. Na primeiro abandono. Ela não foge. Ela permanece. Nos pés do Senhor. Porque Deus ele muda. Ele arranca coração de pedra. E coloca de carne. Nós estamos falando de um Deus que formou você. Que me formou. Que traz existência. Aquilo que não é como se já fosse. Que nos capacita. A viver esses milagres dentro e não fora. Nós estamos vivendo uma história agora. De uma mulher que ficou 20 anos divorciada. 20. Está voltando com o marido. E ela disse para mim. Pastora. Eu estou com medo. Você quer o que? Você quer outro homem na tua vida? É o pai dos seus filhos. É o avô dos seus netos. Estão lá apaixonados os dois. Ele ficou 10 anos casado com outro. Então, querido. Tempo. Nós somos imediatista. E aí, vem uma coisa na sua cabeça. Imagina. Você tem que ser feliz. Você é tão bonita. O que é felicidade, querido? Para alguém que é casado. É um casamento frustrado, falido? É estar no segundo, terceiro, quarto marido? É ver os filhos sofrendo terrivelmente? O que é felicidade para uma mulher? Vai para a palavra de Deus. Senhor, me ajuda. Conta para Deus as suas dores. As suas frustrações. Abre o coração. Rasga o coração. E fala, Deus, o Senhor sabe que eu sozinha não dou conta disso. Então, eu preciso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Aonde você é forte, você não precisa de ajuda. Mas aonde você não consegue, o Espírito Santo, Ele te ajuda. Ele te fortalece, Ele te capacita. Aleluia. Tem muita gente que quer tirar a cruz do Evangelho. Não dá. Não dá para tirar a cruz do Evangelho. É renúncia. É sacrifício. Mas o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Ninguém perde nada de ficar no seu lugar em santidade e não se deixar ser levado pela circunstância e por aquilo que o inimigo te empurra muitas vezes. Quando as mulheres, queridos, um dia eu aconselhando uma mulher, ela tinha divorciado do marido porque a terapeuta dela aconselhou ela que era o melhor a ela fazer. E ela realmente separou do marido. Só que aí depois ela conheceu o Jesus. Quando ela começou a ouvir as ministrações, ela falou, fiz tudo errado. Aí quando ela foi olhar para a vida da terapeuta, estava no terceiro casamento. Que conselho tu iria para dar? Quem é que te aconselha? Quem é que você ouve? Tem gente que é aconselhada pelas novelas, pelos filmes. De romance. Para. Vida, vida real. Você está construindo a sua história, o teu filme. Qual capítulo está? Isso não é o fim. Isso não é o fim de coisa nenhuma. Rebaixe, caramana, suki alabaxei. Não é o fim. E você não precisa saber o que vai acontecer amanhã e depois. Você precisa crer que Deus está no controle. Rebaixe, caramana, abaxe, reka, manai. Oh, aleluia. Deus está no controle. Quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Senhor, eu já fiz de tudo. Para. Para. Para de ficar se debatendo. Tem gente que parece... Para. Respira. E cuidado com as suas emoções. Ela rouba a verdade da palavra de Deus. Um dia, a dona Marlene deu para nós, há muitos anos atrás, acho que há uns 13 anos atrás, uma folha em branco. Falou, põe uma pinta no meio da folha. Põe uma bolinha preta aí no meio da folha. Eu nunca mais esqueci disso. E aí ela disse assim, cuidado com as emoções. As emoções roubam a verdade da palavra de Deus. Porque quando a gente está ali naquele fervo daquela emoção, daquele problema, que você acabou de saber da traição, ou da doença, ou do diagnóstico, ou da... Aquilo, você tem vontade de falar, de fazer... Cuidado. Não faça nada. Espera. Abaixar. Se joga nos pés do Senhor, chora. Esperneia. Grita lá. Respira fundo. Se você não conseguir nem falar, chora só. Se você tiver... Fala para alguém, amiga, ora, porque eu não estou nem conseguindo orar agora. Cuidado com as emoções. Porque parece que naquela hora, aquela palavra não vai funcionar com você. Parece que aquilo não funciona. Mas é mentira. Funciona sim. Se o mar me submergir a tua mão, me traz a tona pra respirar. E me faz andar, sob as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Querida, se tem momento que você pode sentir Deus trazendo você pra cima e dizendo, respira, filha. Respira. Você não vai morrer. Eu estou aqui. Eu estou no barco. Às vezes a onda tá levando lá em cima. E tá levando... Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Nós precisamos confiar, crer, acreditar. Senhor, é agora que eu preciso que esta palavra se cumpra. Senhor, é agora que eu estou olhando pro alto, pra cima. Porque eu não estou vendo saída em nenhum lugar. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro. Queridos, o Senhor é o meu pastor. A segurança de ter o Senhor como pastor. Às vezes a gente quer demais a segurança dos braços do marido naquela hora. Você queria estar a mãe perto naquela hora. Você queria tua melhor amiga, mas tem hora que é você e Deus. Mas lembra que o Senhor, Ele está. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Você não tem que temer coisa nenhuma. Porque o Senhor está com você. E a vara e o cajado do Senhor te traz segurança e conforto. Mesmo aonde parece que não há nenhuma saída. Nós precisamos de mulheres que crêem de verdade. Que viva esta verdade. Mulheres que entendam que o brilho dela não vai aparecer por nada. Simplesmente eu nasci pra brilhar. E não vou passar não, queridos. Você vai passar sim por muitas coisas. Eu passo, você vai passar. Mas isso tudo vai ilustrar tua vida. E vai aparecer um brilho glorioso. Que as pessoas vão olhar e falar, uau. Essa semana, eu sentei com a Maria Luisa. Que é uma das minhas discípulas lá. Só pra você entender quem é a Maria Luisa. Uma filha na cadeira de roda. Uma mãe na cadeira de roda. Dois filhos presos. Sozinha. E o marido abandonou já faz muito tempo. Aliás, foi uma libertação naquela situação que ela estava vivendo. E essa semana ela, pastora, pode falar um pouquinho comigo? Falei, vem aqui. Aí ela veio, eu sentei. Ela falou, ai, estou tão cansada, tão cansada. Parece que eu não vou dar conta. Mas eu vou dar, pastora. Mas eu estou me sentindo. E aí ela abriu o coração. E nós oramos juntas. Mas eu sei que Deus vai me dar vitória, pastora. Eu sei. Eu falei, amém. Ele vai mesmo. Te dá vitória. E ela disse. E ela trabalha ainda. Trabalha fora. Ela leva pessoas pra fazer fisioterapia. Leva pessoas no trabalho. Pessoas especiais. Leva pra pai. Ela ainda faz esse serviço. E aí tem uma pessoa que ela vai levar perto do lago. E ela diz que senta ali no lago. E olha pra aquelas águas e canta. Porque ela não pode ir pra igreja. Porque ela não pode deixar a mãe sozinha. E ela falou, pastora, eu canto. Eu ponho uma música no celular. E eu ouço. E eu oro. E eu saio dali revigorada. Uma mulher que brilha. Porque nós temos muitas mulheres na igreja. E quando as mulheres falam da Maria Luísa. Eu falo, eu tiro o chapéu pra essa mulher. Que mulher? Eu falei, Maria Luísa, eu olho pra sua vida. Eu me inspiro. Porque eu vejo tantas mulheres reclamando. Ela paga mais de mil reais de aluguel, gente. Pega uma cuidadora pra cuidar da mãe. E vai, e volta, e sobe, e desce. E, sabe? E vai visitar os filhos. E eu falo, olha, quantas mulheres. Tem nem 10% disso que tá querendo chutar o balde, abandonar o barco. Então, queridas, em nome de Jesus. Gere o marido que Deus permitiu que você estivesse com ele. Você escolheu. Mas Deus permitiu, por alguma maneira, você tá lá. Se por acalço ele foi embora. Você ainda é a mulher dele no mundo espiritual. Não despreze a tua cruz. Não jogue fora. Não abandone o barco. Fala, Senhor, me ajuda eu ser agente de bênção na vida desse aqui. Senhor, como é que o Senhor vê essa pessoa? Porque, sabe como nós vemos? Com os nossos olhos, o óculos da emoção. E muitas vezes tá tão embaçado, tão sujo. Que a gente só vê coisa ruim. Mas, Senhor, que Deus teus olhos. Um olhar, um óculos lavado com o sangue do cordeiro. Senhor, me mostra isso. Porque essa visão, querida, vai te empoderar. Vai te dar poder pra você continuar caminhando e profetizando. E pela fé, vendo o milagre acontecer, em nome de Jesus. E sabe o que acontece? Você vai ter saúde pra desfrutar da tua bênção. Porque tem gente que se entrega tanto à dor. Que quando a bênção chega, ela tá destruída já fisicamente. Não. Mas em nome de Jesus. Se permita ser tratada, confortada, restaurada, alimentada, fortalecida pelo Senhor. Pra hora que a vitória chegar, você está inteira. Louvado, agradecido. Seja o nome do Senhor. Porque enquanto não há um desfecho maravilhoso que Deus tem pra isso. Deus vai te dar vitórias e vitórias dia após dia. Que o Senhor unja os teus olhos. Pra você ver os pequenos milagres que acontecem todo dia. Todo dia Deus tá fazendo milagre na tua vida. E às vezes você está tão envolvida com as emoções. Tão triste, tão ferida, tão doída. Que você não enxerga. Parece que até o sol tá escuro. Mas tem um som para os teus olhos. Você sentir o pastor segurando nos teus braços. Você segurando, segurando em você e dizendo, filha, estou aqui. Agora eu quero dizer pra você, você se comporta como ovelha. Como uma ovelha se comporta? Pra você ter o cuidado do pastor, você precisa se comportar como ovelha. Você sabia que a ovelha não sabe discernir entre um alimento sadio e outro venenoso? Uma plantinha boa e outra venenosa? Ela não sabe. É o pastor que tem que indicar. Você precisa estar perto do pastor. Precisa estar perto. E às vezes quando a gente tá muito sofrida, a gente quer ficar longe. Ai, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ei, para com isso. É coisa do inimigo. Todo mundo tem a ver porque nós somos corpo. Nós somos corpo. Se você sofre, a gente sofre. Se você se alegra, a gente se alegra. Fique perto do pastor. Ouça o que tá saindo do altar e obedeça em nome de Jesus. Sabia que a ovelha, o pastor, precisa ungir a cabeça dela com óleo? Porque senão os insetos ficam rodando. Ela fica batendo, 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 batendo a cabeça. Ela não consegue alimentar. Ai ela vai ficando fraca e ela acaba morrendo. Receba um som do pastor. Para que os demônios que ficam rondando a sua mente. Não tenha poder de te roubar e deixar você desorientada. São os espíritos malignos que ficam... E você não tá ungida. E aí você fica brigando tudo aquilo e você fica frágil. Sabia que a ovelha tem um estômago bem grandão? É o maior órgão dela, é o estômago. Que ela se alimenta, se alimenta, alimenta. É por isso que você tá se alimentando agora. Você vai se alimentar à tarde, de noite. Amanhã você vai vir de novo no culto. E quando ela cai, ela não consegue se levantar sozinha. E o estômago acaba sufocando ela e ela acaba morrendo. Se ela ficar mais de uma hora caída. Você não pode ficar caída. Se você caiu, se levanta em nome de Jesus. Chega perto do pastor porque ele vai te levantar. E é o pastor que levanta a ovelha. A ovelha, ela não fica dando opinião. Ela não fica falando, pastor vem por aqui, vai por ali. Ela ouve o pastor. Ela, na João 10, ela ouve, ela conhece o pastor. E ela é conhecida pelo pastor. Querido, o seu lugar é junto do rebanho. É por isso que Satanás ronda. Pra você ficar longe, pra você separar. A igreja tá cheia de defeito e daí? É aqui que nós somos curados, somos tratados, somos alimentados. Somos libertos, somos transformados. É aqui, querida. Por isso que o inimigo quer tirar você daqui. Pra você ficar frágil. Pra você ficar sozinho. Pra você virar uma presa frágil pra Satanás. Então, em nome de Jesus, seja ovelha. Seja lá o tempo que você está sendo. Pra que você receba o cuidado do pastor. Não só o pastor que Deus preparou pra você. Que é o seu pastor, o homem, a mulher, a pastora. Mas também o Jesus, o pastor. O grande pastor. Que nos foi dado por Deus. Em nome de Jesus. Se comporte como ovelha. Seja guiado pelo pastor. E seja uma esposa que faz toda a diferença na sua casa e na vida do aquele que Deus tem colocado do teu lado. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Glória a Deus. Esposa com... Eu quero assim todas as mulheres, uma do lado da outra. Porque você vai abençoar a sua amada aí. Isso, uma do lado da outra. Põe a mão no ombro dela. Aleluia. Aleluia. Isso. Isso. Nós somos agente de Deus na vida um do outro. Curada, nós curamos, gente. Vai chegando mais pertinho. Só que quando a gente está doente, sabia que a gente também contamina? Quando a gente não está legal. A gente acaba deixando isso passar. Há um bálsamo aqui de gileade descendo sobre este lugar. Há unção para a tua cabeça, uma unção espiritual aqui, ó. Para espantar os insetos malignos que têm roubado você. Você ganha ou perde as batalhas é aqui na mente. Talvez Satanás colocou na tua cabeça que você é uma fracassada. Que as coisas com você não vão funcionar. Que você já fez tanta coisa errada mesmo. Como é que eu vou voltar atrás? Na cruz do Calvário. O Senhor garantiu a tua vitória, meninas. E assim como há um são, está liberado o sangue de Jesus que nos perdoa, também está liberado nesta manhã. Fala para o Senhor, Senhor, passa o teu sangue sobre mim, Senhor, e me perdoa, Pai. Me perdoa de tantas coisas que eu fiz, Senhor, porque eu não sabia, eu achava que estava fazendo tudo certo, estava fazendo tudo errado, Senhor. Porque eu não estava sendo orientada pela tua palavra, eu estava sendo orientada por aquilo que eu achava que era bom, Senhor. Rebaixa, erecã, terebaixou. E querida, agora pela fé, começa a abençoar a sua irmã que está do teu lado, Senhor. O Senhor conhece ela tão bem, Senhor. Vem com a tua graça e o teu poder sobre a vida dela, Pai. Senhor, nós estamos saindo daqui preparadas para brilhar. O Senhor está nos preparando, Deus. Para resplandecer como estrela, Senhor. Para brilhar, Senhor. Brilhar como esposa, Deus. Oh, Senhor, tira todas as desculpas da vida dessas mulheres. O porquê não vivem, Senhor. Senhor, tem misericórdia, Pai. Vem agora com teu colírio, passa nos olhos, para que elas possam enxergar os seus maridos como o Senhor as vê. Senhor, perdoa, Senhor, pelas brigas. Brigas, brigas e brigas. Sem ter, na verdade, um motivo. E mesmo que se tivesse um motivo, não era para tanto. Não era para agir daquela maneira. Perdoa. Atitudes loucas. Loucas que resultaram em tantos prejuízos. Perdoa, Senhor. Por ter sido insensata e não sábia em algumas situações. Senhor, vem agora com esse óleo e passa sobre a cabeça das suas filhas, Senhor. Venha com esta unção, Senhor, que espanta todos os demônios. Que espanta todo o Senhor barulho. Senhor, das emoções. Que espanta, Senhor, aquilo que rouba a sobriedade. Senhor, o teu sangue tem poder. Pai, que este óleo encharque agora, Senhor, unte toda a cabeça para que elas sejam livres. Para ouvir o pastor, ouvir a orientação do pastor. Dará baixe. Dê canta, dará baixe. Libera, Senhor, o teu sangue que perdoa. Perdoa os pecados agora, Senhor. Perdoa, Senhor. Passa em revista cada ano de casamento. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Deus, aquele ano em que houve uma traição. Oh, Deus, aquele ano em que houve, Senhor. Oh, Deus, algo tão terrível. Entre as famílias, Pai, com a sogra, com o sogro. Que causou uma rachadura, uma divisão. Meu Deus, tem misericórdia. Ara ba ca xê, camandarai. Deus, traz o teu perdão, a tua cura, essa restauração. Senhor, eu abençoo o casamento das suas filhas. Toda a palavra no mundo espiritual agora retirada. Anulada pelo poder do nome de Jesus. Ara ba ca xê, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que elas estão habilitadas para ser mulheres segundo o teu coração. Para ser esposas, oh, Deus, que auxiliam. Senhor, para ser mulheres que edificam. Senhor, em nome de Jesus. Pai, ajuda para que elas saiam daqui decididas a mudar. Para que possam viver essa mudança na sua família. Em nome de Jesus, eu as abençoo. Ah, Deus, com as bênçãos celestiais. Com as bênçãos, Senhor. Oh, Deus, espirituais. O Senhor diz que o Senhor já não deu todas as bênçãos nos lugares celestiais. Que elas possam, Senhor, desfrutar destas bênçãos. Senhor, que elas sejam sábias. Sábias no seu dia a dia. Sábias, Senhor, também em conduzir as suas vidas sexuals, Senhor. Sábias, Senhor, no seu relacionamento de amizade com os seus maridos. Pai, tem misericórdia. Que elas possam cultivar os seus casamentos e não destruir com a própria mão, como diz a Tua Palavra. Eu abençoo essas mulheres, Senhor. E declaro que elas estão habilitadas a prosperar. Como esposa, como mãe, como profissional, Senhor. Ou como serva de Deus, como nora. Ou como sogra. Pai, em nome de Jesus, como avó. Que elas possam ser bem-sucedidas, ó Deus. E que o Teu nome seja glorificado na vida de cada uma dessas mulheres. No nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço na sua irmã. E diga, você está ungida e capacitada a ser ovelha. Ser ovelha. E ser uma esposa que edifica. Em nome de Jesus. Amém, amém. Quero agradecer essa oportunidade.